Hi Lorena, good evening guys! A gente está aqui para nossa segunda aula de inglês, o cursinho pré-ENEM. E aula passada a gente teve uma introdução inicial sobre o inglês e também sobre os conectores com a teacher Angélica. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre duas coisas importantíssimas, o verbo to be e algumas técnicas de leitura para ajudar você a interpretar as questões do ENEM. So, let's do it! Tá bom, vamos lá, o verbo to be. O famosinho verbo to be, que às vezes é um terror na escola. Easy, it's not so difficult. Calma, não é tão difícil. Primeira coisa, a palavra, o verbo be, de modo geral ele vai ter dois significados, ser e estar. Lembre-se disso, em português a gente tem duas palavras para isso, mas em inglês a gente tem apenas uma. Ai meu Deus, um pouquinho confuso, né? Mas o que vai definir o significado do be é o contexto, as palavras próximas a ele e não a palavra sozinha. Acostuma-se a ver sempre o contexto e não a palavra sozinha. O segredo não está no verbo em si. O segredo para aprender está no uso da língua. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso com exemplos para ficar bem claro, que agora deve estar aparecendo um pouquinho vago. Mas vai guardando essas diquinhas que elas vão ser importantes para a gente entender. O importante é você aprender as palavras que são os pronomes pessoais abaixo. I, you, he, she, we, they e it. Lembrando que o you, ele pode ser tanto você quanto vocês. Você está apontando para uma pessoa, você, mas pode ser tanto uma pessoa quanto duas ou mais pessoas. O que vai fazer a diferença é o contexto de onde aquela frase está inserida. Então, para a gente memorizar um pouquinho melhor. I, então você está aí, né, aprendendo aqui na aula de inglês e aí você aponta para você mesmo. I, I, you. Próximo, you. Lembrando que you pode ser tanto, eu estou apontando para uma pessoa, para você aí, you. Ou, quem sabe, tem mais pessoas me assistindo, duas, três, quatro. Então, também posso falar you, vocês aí. E agora, o que que é? A gente está aqui no cursinho, então, no pré, nem, nem, então a gente fala you, nós, nós aqui. E aqui é they, que são eles ou elas. E pode ser tanto para o feminino quanto para o masculino ou se tiver homem e mulher também, vai ser they. E aqui um famosinho. Esse daqui é o it. Eu peguei que é do filme, it é coisa, né? Mas, às vezes, quando a gente aprende, a gente aprende muito vago. A it é usado para objetos e animais. Mas, aí fica confuso. Mas, para você entender melhor como funciona o it, você precisa ter mais contato. Precisa ir vendo em diálogos. E aí, com o tempo, você vai pegando. Mas, it é para coisas, objetos, em geral. E aqui, se a gente já aprendeu algumas palavrinhas, como I, you, we, he, she, it. Então, agora a gente vai aprender a conjugar elas. Aprendeu aquelas palavrinhas, aí agora vamos aprender essas. O am, que é estou, sou, is, ou está, are, que são todos esses. Calma. Não fica apavorado com isso, porque a gente vai ter alguns exemplos. Are, was, you were, que é o verbo be, só que no passado. Esses daqui, então, esses três primeiros são usados no presente. E esses dois aqui são usados no passado. Was, you were. Ok? E aí, vamos conjugar eles. I am, eu sou, estou. Lembrando que no português a gente tem duas palavras diferentes, mas no inglês é só uma. E aí, como é que eu faço para saber qual é? Depende do contexto, depende da frase. Ok? Eu sou, estou, he, she, is. Ele ou ela é ou está. You, we, they, are. Você é, você está, nós somos, nós estamos, vocês, eles são. Ok? I, he, she, you was. Esse daqui, lembrando que ele é no passado. Eu, ele, era, estava, me, you. You, we, they, are. Você era, você estava. Só que é bom você sempre ter essas tabelinhas no caderno separadas, mas o melhor é você conseguir aprender de cabeça. E isso é você praticando todo dia, tendo mais contato com a língua e vendo diálogos, vendo exemplos, que aí vai ficar fixo na sua memória. Você não precisa ir toda hora. Meu Deus, o que é que é, they are? E correr lá para o caderno, que é na hora do Enem não vai dar o caderno, né? Então, é bom a gente ir aprendendo. Visto dessa forma, parece um pouquinho confuso, né? Eu também acho com essas tabelas um pouquinho confuso. Mas, se você começar a comparar os significados de cada palavrinha e criar alguns exemplos, logo, você vai perceber que não é nem um pouco complicado. Na verdade, é muito fácil. É só a gente ir praticando todo dia um pouquinho. Então, primeiro exemplo. Eu estou apaixonada. Ou, they are in love. Eles estão apaixonados. Não eles são apaixonados, mas eles estão. You are tall. Você é alto. Mais alguns exemplinhos. Lembrando que pode ser você é alto, quanto vocês são altos. Depende de onde essa frase vai estar, de que contexto que ela vai estar inserido. She is tall. Ela é alta. We are Brazilian. Nós somos brasileiros. They are Italian. Eles são italianos. Não eles estão italianos, né? Porque não tem como uma pessoa estar italiana. Ela é italiana. Italiana. Eles são italianos. He was intelligent. Ele era inteligente. We were tired. Nós estávamos cansados. They were Japanese. Elas eram japonesas. Ou eles também. Isso depende de onde vai estar inserido. Então, pode ser tanto eles, quanto elas. Depende. Você está lá assistindo uma série e aí fala. They were Japanese. E ele fala lembrando um grupo de meninas japonesas. Entendeu? Depende tudo do contexto. Prosseguindo. E esse foi o verbo to be. É bem simples. Ele não é difícil. Você só precisa praticar. E todo dia um pouquinho, sabe? I am beautiful. I am intelligent. Ah, eu sou inteligente. Eu sou bonito. Tentar fazer isso com o you are. E também com os verbos no passado. Was. You were. Ok? Passando disso, a gente vai ver algumas técnicas de interpretação de texto. Skimming and scanning. Ok? Aqui eu separei um link. Aqui eu separei um link. Depois eu vou estar passando esse slide para vocês terem acesso. E aqui está esse link desse vídeo de uma youtuber que ela é formada em letras em inglês pela USP. Então, as dicas dela são muito boas mesmo. Ela fala com propriedade e eu recomendo muito assistir os vídeos dela. Ela, inclusive, tem vídeos diretamente para pessoas que vão fazer o Enem. Então, eu recomendo muito. E aqui eu vou dar algumas dicas iniciais antes de falar sobre o Skimming and Scanning. Tá, o primeiro. Quebrar o hábito de ler palavra por palavra. Nem todo mundo tem o mesmo nível de inglês, né? Às vezes um tem mais, outro tem menos. Mas não precisa se desesperar. Que dá para conseguir fazer uma boa prova do Enem com um pouquinho de esforço, estudando, assistindo as aulas aqui do cursinho. Então, o primeiro é quebrar o hábito de ler palavra por palavra. Você não precisa saber todas as palavras em inglês para resolver a prova do Enem. Porque você está lá lendo e, de repente, olha várias palavras que você não sabe o significado, não sabe nada. Fica desesperado, marca qualquer uma. Calma, não precisa saber todas as palavras para conseguir acertar a questão. Você pode usar um prévio conhecimento seu sobre o assunto. E dominar as estratégias, fortalecerão esse processo. Então, as duas estratégias que eu vou explicar aqui, elas vão fortalecer esse processo. E prestar atenção sempre ao contexto em que está colocado. É sempre analisar bem a questão que gênero textual é um poema, é uma música, é um artigo. Que contexto que está aquilo dali, sobre o que está falando, sabe? E fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas. Passando essas diquinhas, a gente vai falar um pouco sobre o skinning e o skinning. Primeiro, o skinning. Ok? Skinning, ele é o processo de desnatar. Desnatar seria o quê? Tem lá um copo de leite e aí você deixa lá alguns dias e fica uma nata em cima. E aí você tira a nata, que é a parte de cima que ficou que te interessa. Então, a gente vai fazer isso. Vai primeiro pegar o texto e vai olhar ele, assim, fazer um skinning dele. Olhar as principais coisas. Tentar coisas, título, tentar ver o contexto, tentar tirar as primeiras informações de maneira mais rápida. Porque o Enem é uma prova extensa, é muito tempo. E aí é bom que a gente vá treinando esse hábito de leitura rápida. Ou seja, a ideia principal é encontrar o que está falando sobre o que é esse texto. E essa estratégia de leitura, chamada skinning, ela é um tipo de leitura que busca o maior número possível de informações. É o primeiro contato com o texto. É ali o passar dos olhos na questão. Para a gente conseguir tirar a ideia geral daquela questão, daquele texto. Para aprender a aplicar essa estratégia, num primeiro momento, a gente precisa forçar a leitura rápida. Às vezes não é tão fácil. Às vezes a gente está cansado, os nossos olhos já estão cansados. Mas a gente ir treinando. Por isso que é bom também o hábito da leitura. Importante. Para a gente conseguir aplicar essa estratégia, a gente não vai ler o texto de cima para baixo, da direita para a esquerda. Os nossos olhos vão fazendo assim, em diagonal, um zigue-zague. Meu Deus! Mas calma. Você vai fazer seus olhos lerem o texto sem parar em nenhuma palavra. Então lembra daquela diquinha que eu dei antes. Não precisa ficar preso nas palavras específicas. Mas tenta tirar a ideia central daquele texto. Essa estratégia, ela requer uma visão geral, global do texto. Então ao realizar o skimming, a gente não vai ficar preocupado com coisas desconhecidas. Quando a gente lê para tirar uma ideia geral. Nunca paramos em palavras desconhecidas. E aí, depois que você faz o skimming na sua questão do Enem, depois que você pega as cinco questões lá de inglês do Enem, e você pega e faz um skimming em cada uma delas, ou uma de cada vez, como você preferir realizar a prova. Depois disso a gente faz o skimming. Ele é muito útil para encontrar informações específicas. Aqui tem alguns exemplos. Número de telefone em uma lista, uma palavra no dicionário, e alguns outros. Mas a gente vai tirar o específico daquela questão. A gente vai, como está escrito aqui, ver uma resposta para a nossa determinada pergunta. Ou seja, a gente pegou aquela questão, fez o skimming rapidinho, tentou tirar as ideias centrais do texto. A gente pega e vê o comando da questão. Vê o comando e aí a gente já sabe o que a gente tem que procurar naquele texto para a gente poder responder. A estratégia de leitura, chamada skimming, é uma complementação da primeira. Na verdade, ela geralmente acontece depois que a gente faz o skimming. Ou seja, recapitulando. Primeiro o skimming, leitura rápida em zigue-zague, depois vem o scanning. Uma leitura mais ali, que nem um scanner. Vendo cada coisinha, tentando tirar algo específico. O skimming é, portanto, um tipo de leitura mais detalhada e atenta, que faz com que o leitor obtenha informações específicas de dentro do texto. Um tipo mais aprofundado de leitura, que varia de acordo com os objetivos do leitor. E o nosso objetivo é o quê? Ele vai estar no nosso comando da questão do ENEM, tá? Perceberam como o movimento dos olhos na aplicação do skimming é mais preciso? O leitor vai escanear o texto em busca das informações precisas e específicas. E aqui, a gente vai para uma questão do ENEM, ok? O ENEM de 2016. Então, agora vamos passar para a parte da prática. Então, aqui a gente tem uma questão do ENEM de 2016. E a gente vai tentar fazer a técnica do skimming primeiro. Vamos dar uma lida, tentar dar uma lida rápida, né? Boltoff é usado como um alvo, as em, há alguns grandes boletos em supermercados ou um adjeto. Usualmente, com a palavra, como um offer ou um deal, há alguns grandes boletos em store. Quando você combina a primeira letra das palavras em uma frase ou a nome de uma organização, você tem um acrônimo. Acrônimo é falado como uma palavra, So, NATO, North Atlantic Triathy Organization, is not pronounced N-A-T-O, we say NATO. Bogov, when said out loud, is quite comical for a native speaker, as it sounds like an insult. Bogov, meaning go away, leave me alone, slightly childish, and a little old-fashioned. Bogov is the best known of the supermarket marketing strategies. The concept was first imported from the USA during the 1970s recession, when food prices were very high. It came back into fashion in the late 1990s, led by big supermarket chains trying to gain a competitive advantage over each other. Consumers were attracted by the idea that they could get something for nothing. Who could possibly say no? Então, a gente fez a primeira leitura, a leitura scanning, tentando tirar a ideia principal do texto. Então, dá pra ver já que não é uma música, não é um poema. Vamos ver o nosso comando da questão pra gente poder fazer a leitura scanning, que é a leitura pra gente tentar tirar o ponto-chave pra responder a nossa questão. considerando-se as informações do texto, a expressão Bogov é usada para anunciar mercadorias em promoção, pedir pra uma pessoa se retirar, comprar produtos fora de moda, indicar recessão na economia, chamar alguém em voz alta. Vamos tentando analisar uma de cada vez e tentando retirar as que vão fazendo menos sentido, tá? Tentar fazer a nossa leitura scanning, tá? Então, essa palavra aqui, a gente quer saber o que que ela é, esse é o comando da nossa questão, né, a expressão Bogov é usada para, então, essa é o nosso comando. Aqui, a gente já tem o verbo to be, ó, Bogov é alguma coisa, tá bom? As used, as now, as in, there are some great bogovs on the supermarket. Supermarket parece supermercado, né? Vamos tentando achar algumas palavras parecidas, tentando fazer os links que a gente conhece com o nosso conhecimento prévio. Ou como um adjetivo, um, uh, offer ordeal, there are some great bogov offers in store. And you comment the first letters of the words in a phrase of the name of an organization, organização. The cronoms are spoken as a word, so natal. We say natal, Bogov can say out loud is quite comical for a native speaker, por um falante nativo, as it sounds like an insult. Um insulto, talvez, é parecido com o português aqui. Aí a gente tem aqui, leave me alone, que é parecido, me lembra aqueles filmes, né, ou músicas, que a pessoa quer ficar quieta, e ela, leave me alone, please. Aí, nossa, essas palavras um pouco complicadas, mas vamos lá. Não é porque a gente não sabe todas as palavras que é impossível de responder essa questão. Tem como. Vamos lá. Bogov is the best known of the supermarket, marketing strategies. É alguma coisa que best é tipo best friend forever, né, me lembra isso. Então, melhor. Bogov é alguma coisa melhor do supermercado. Marketing, né, que é uma palavra também é para o português, de marketing. Strategies parece estratégias, parecido com o português. Alguma coisa veio, was first imported from the USA. Parece importado dos Estados Unidos. E aí a gente tem esse ano aqui, 1970s. E depois tem esse ano, 1990s. By big supermarket. Big, eu sei que é grande. Grande supermercado. Um, change, trying to gain a competitive advantage over each other. Advantage parece tipo, não sei. Talvez alguma coisa, uma competição, uma competitiva advantage. Consumers were attracted by the idea that they could get something for nothing. Então, parece consumidores atraídos. Ó, o nosso verbo be no passado aqui. Consumers were attracted. Então, os consumidores eram atraídos. Ou estavam atraídos. Alguma coisa assim. Eu já usei o meu verbo be aqui no passado. Was, were, que é o were. Então, uma coisa. Eles eram atraídos. By the idea. Por uma ideia, talvez. That, they, they. A gente viu que é eles, né. Então, eles could get something for nothing. Something é alguma coisa, hein. Nothing é nada. Que lembra no. Nothing é uma ideia assim negativa, né. E aí vem uma pergunta. Who could possibly say no? Então, alguma coisa que talvez, possivelmente, não. Acho que foi mais ou menos o que a gente conseguiu tirar daí, né. Com as coisinhas que a gente foi tentando identificar e linkar. Tá falando aí de supermercado, de estratégias, de marketing. Aí ele me mostra dois anos diferentes. Me mostra que veio, isso veio dos Estados Unidos. Tem a ver com um grande supermercado. E também tem uma pergunta aqui. Então, vamos passar pro comando da questão de novo. Vamos começar da E pra E, tá. Então, vamos começar. Chamar alguém em voz alta. Eu acho que não seria só isso, essa palavra. Talvez fosse, porque me lembra quando ele falou Leave me alone, please. Mas não é pra chamar alguém. É pra, tipo, gritar com alguém, né. Me deixa em paz. Então, acho que não seria essa. Porque, não ia falar de supermercado, tanta coisa, Se fosse só pra chamar alguém em voz alta, né. D, indicar a recessão na economia. Talvez, sem alguma coisa com recessão na economia. Porque, eu me lembrei aqui, Que ele tá falando desses anos aqui. Tem uma palavra parecida com recessão. Pode ser, eu vou marcar uma bolinha aí, talvez seja. Comprar produtos fora de moda. Eu acho que não é produto fora de moda. Porque tá falando de supermercado, de competição. Mas, acho que não seria fora de moda. Pedir pra uma pessoa se retirar. Também não. Porque, a mesma coisa. Tá falando alguma coisa de supermercado, de marketing, de estratégia. Então, acho que não é essa. Anunciar mercadorias em promoção. Eu acho que pode ser essa. Porque tem a ver com mercado. Tem a ver com marketing. E marketing organiza toda a parte de promoção. De coisas, da empresa, de estratégias. Parece que tá muito linkada essa. Com todo o contexto da questão, né? Mas, eu fico em dúvida entre a B e a A. O que que eu faço agora? Tô a um passo de acertar ou errar essa questão. Vou voltar aqui. De novo. Vou tentar ler esse último parágrafo. E tentar tirar a informação chave daí. Tá? Pogolf is the best known of the supermarket marketing strategies. The concept was first imported from the USA during the 1970s recession, when food prices were very high. Então, tem 1970 aqui, parece. E tinha uma recessão. E tem comida aqui. Comida eu sei que é food. Food were very high. High é alguma coisa muito alta. Então, talvez preço de comida tava muito alto. Alguma coisa da comida tava muito alta. It came back into fashion. Talvez alguma coisa voltou em the late 1990s. Então, alguma coisa acontecia durante esses anos. E depois desses anos, passou a acontecer outra coisa nesses anos aqui. Então, eu acho que talvez não seria a D pra indicar a recessão na economia. Porque tá falando de... Do Bogolf is the best known. Então, é a melhor conhecida como coisas de supermercado, de estratégias, de marketing. Então, vou apostar na A. Porque eu acho que tem mais um contexto falando de mercadorias em promoção. Tem mais a ver com marketing. Marketing não me lembra coisa de recessão. Na verdade, são ideias contrárias, né? Então, vamos apostar na A. E no nosso gabarito oficial é a A. Acertei a questão. A palavra Bogolf, acrônimo para buy one, get one free. É um substantivo muito usado na economia e significa compre um e ganhe um grátis. Mesmo que o aluno desconheça o termo, é possível deduzir seu sentido pela frase. Bogolf is the best known of the supermarket market strategies. Bogolf is... É uma das estratégias de marketing mais conhecidas nos supermercados. Que abre o terceiro parágrafo. Ou seja, a expressão é usada para anunciar mercadorias em promoção. O que nos leva à alternativa A. Então, a gente pode perceber aqui que a gente não precisa saber todas as palavras. Não precisa entrar em desespero. É só a gente usar as técnicas de leitura que a gente aprendeu. E tentar usar o que a gente conhece de inglês ao longo desses anos. E que a gente foi aprendendo e usar isso. Tentar ver o contexto que está a questão. E, então, marcar a alternativa. Então, a gente vai para a próxima agora. Essa foi do Enem de 2015. Então, vamos lá ler a nossa primeira leitura em Scheming mais rápida. Para tentar tirar os pontos principais. Para tentar ver o contexto dessa questão. Por que eu sou capaz de escrever? Porque a escrita me salvou de esta compreensão que eu ouço. Porque eu não tenho escolha. Porque eu tenho que manter o espírito de minha revolução e de mim vivo. Porque a palavra que eu creio em escrita compensa por o que o real mundo não me dá. By writing, I put order in the word. Give it a handle so I can grasp it. Ai, meu Deus. Umas palavras meio complicadas, mas vamos lá. Vamos ver o nosso comando da questão. Isso é o importante. Lore Evangelina Anzabua, falecida em 2004. Foi uma escritora americana de origem mexicana. Escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as... Vamos ver as nossas alternativas. Ah, eu estou achando essas alternativas meio parecidas. Mas vamos lá. Qual que é o meu comando da questão? Ela foi uma escritora de origem mexicana. Que escreveu sobre questões culturais e raciais. Aqui, meu comando. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as... Então, o que ela quer dizer com isso que ela escreveu aqui? A gente pode ver que não é uma notícia de jornal. Não é um artigo. Não é nada disso. E também não chega a ser uma música, né? É uma coisa meio pessoal que uma autora escreveu. E vamos tentar ler de novo e tentar tirar... Vamos tentar fazer a nossa leitura e scanning e tirar o principal pra gente poder ver as alternativas e responder. Why am I compelled to write? Então, why seria por quê, né? A gente vai ter uma aula depois que vai ajudar a gente a ver essas palavrinhas como why. Que elas ajudam a gente a conectar as ideias. Que elas são bem importantinhas. Why am I compelled to write? Write, que eu lembre, é escrever. E aqui eu tenho o verbo be também. Am I? Então, é uma pergunta. Por que que ela é, talvez, levada a escrever, né? Pode ser alguma coisa assim? Aí ela responde... Então, quando a gente faz uma pergunta no inglês, a gente fala why. Pra responder essa pergunta, a gente fala because, que seria o nosso porquê, né? Nossa, justificativa, né? Nosso porquê de justificativa. E aí ela fala because, várias vezes aqui. Because I have no choice. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Because the words are creating, the writing compensates for what the real world does not give me. Tá? Eu tô achando um pouquinho complicado essas palavras. Mas a gente consegue. Lembra que a gente não precisa saber de todas as palavras pra acertar uma questão. A gente tem que ver o contexto que ela tá. Aí a gente vai lá ver as nossas alternativas. Aí a gente faz que nem a outra. Passa da E pra A. Primeiro do final pro início. Escolhas que ela faz pra ordenar o mundo. Talvez, mas eu não sei. Porque ela fez uma pergunta e aí ela me deu razões. Talvez seja essa, talvez não. Eu acho que talvez eu marcaria um pontinho nessa. Maneiras dela lidar com seus medos. Eu acho que também não. Porque eu não vi muita coisa falando de medo. Eu vi mais falando de relação ao que ela escreve. Alguma coisa por que que ela escreve. O que que leva ela a escrever. Essa foi a primeira pergunta que ela fez até pra si mesmo, né? Possibilidade de mudar o mundo real. Não, também acho que não. Compensações advindas da escrita. Eu não vejo assim, compensações seria mais o que que ela ganha vindo da escrita. Talvez. E razões pelas quais ela escreve. Eu acho que também parece. Eu acho que eu ficaria assim, talvez entre E, B, A, por aí. Mas aí eu ia ler de novo. Então, eu aposto na letra A. Razões pelas quais ela escreve. Essa é a que mais me parece. Dado o contexto e tudo que a gente viu. A pergunta que ela fez pra si mesma. E as respostas que ela dá aqui seriam as razões. Então, vamos ver no nosso gabarito. Justificativa. Então, recapitulando. Não é preciso saber todas as palavras em inglês pra gente responder uma questão. Porque nem mesmo no português a gente não sabe, às vezes, o significado de todas as palavras de uma questão. E nem por causa disso a gente não consegue responder. Basta a gente usar as nossas técnicas de leitura, skimming, scanning. E usar o nosso conhecimento prévio de inglês. Usar o que a gente conseguiu aprender na escola. Usar o pouco que a gente sabe de séries, de músicas. Ver, lembrar do contexto que as palavras estavam. E tentar responder as questões. E aqui são algumas referências bibliográficas. Que nada que eu tenho aqui no slide, eu não criei nada, não inventei nada. Foi tudo retirado desses materiais aqui, desse site. E desses dois livros aqui. Desses dois materiais de apoio que são muito bons. E recapitulando a nossa aula de hoje. A gente estudou um pouquinho sobre o verbo to be. Que ele não é tão difícil assim. É uma questão mais de prática. De você tentar incluir aquilo no seu dia a dia. De você praticar. Ah, I'm beautiful. I'm intelligent. Olhar para a pessoa que está com você. You are beautiful. You are intelligent. E tentar praticar cada vez mais. Tentar incluir aquilo no seu dia a dia. Através de músicas, de séries também. Que a gente tem muito acesso hoje em dia. E também as duas técnicas de leitura. Que a gente aprendeu. Skinning, scanning. A técnica de leitura mais rapidinha. De passar os olhos em zigue-zague pelo texto. Para tentar tirar uma ideia principal daquele texto. E a outra técnica de leitura. Que é uma técnica mais detalhada. Para você tirar as coisas específicas daquele texto. Sempre lembrando de ver o comando da minha questão. Isso é muito importante. Para depois a gente passar para uma leitura mais aprofundada. E conseguir responder as questões. E com isso. Questão de prática. De estudo. Eu tenho certeza que você consegue acertar. As cinco questões do Enem de inglês. Então. Por hoje foi só pessoal. Boa sorte aí nos estudos. Durante essa semana. Tchau, tchau.